Tela amarela, aprenda a consertar. Galera, nesse vídeo eu vou trazer uma função aqui muito legal do seu aparelho que talvez nem todo mundo saiba o que significa, mas é uma função muito legal até para saúde e bem-estar mesmo e talvez você esteja se perguntando se o seu problema esteja com algum problema por conta dessa função. Então fique nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso e até mesmo como resolver esse problema. Vamos para o vídeo? Galera, peguei dois celulares aqui e deixei um com uma tela mais amarela do que a outra para mostrar para vocês o que eu estou falando. Seria o mesmo aparelho, esses dois são um XS Max e esse está com uma tela mais amarela do que o outro. O outro está com um tom mais azulado ou talvez o comum que você esteja acostumado. Então vamos lá que eu vou mostrar para você como resolver isso e por que a tela fica nessa cor. A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver isso é em ajustes. Vou lá no começo, tela e brilho. E aqui em tela e brilho vai ter uma função aqui, night shift. O que significa isso? Night shift deixa o tom da tela mais amarelado e essa função é feita para que você use à noite. Talvez quando você vai dormir, ter esse tom muito claro no seu rosto te incomode e até mesmo dificulte para que você durma mais tempo. E essa função ajuda até mesmo nisso. Esse tom mais amarelado faz com que você durma mais rápido. Então foi pensando nisso que eles fizeram essa função. Então simplesmente eu clicar aqui em night shift e desativar ele já volta o tom normal, o tom que a gente está acostumado que é esse tom mais azulado. E o mais legal é que a gente consegue agendar isso também. Por exemplo, quando começar a ficar mais no anoitecer e eu quiser ativar essa função eu consigo aqui agendar para que todo dia nesse determinado horário que eu coloco ele ative essa função automaticamente sem eu precisar ficar clicando. Olha que interessante isso. Outra função também que talvez cause isso de deixar essa tela um pouco mais amarelada ou mais quente, né? Que é normalmente o que é o ideal de se falar é trutone. O que significa essa função de trutone? Essa é uma função que ela capta a luz ambiente e tenta transformar ao máximo para o seu aparelho para que isso não afete muito os seus olhos. Então ele tenta puxar o máximo possível a luz que está do ambiente e refletir isso no aparelho. Então o aparelho vai sempre estar o mais próximo possível da luz ambiente. Isso sempre pensando nos seus olhos para não até mesmo prejudicar a sua visão e até mesmo pensando em bem-estar. Então quando eu desativo essa função de trutone ele já dá um tom mais azulado. E o night shift que eu expliquei agora para vocês também desativando ele já volta para o tom que você está acostumado. E um jeito fácil de ativar isso também é eu baixando aqui a central de controles segurando aqui o brilho da tela eu vou ter as duas opções ali embaixo. Então eu consigo ativar e desativar isso de uma forma mais simples ao invés de ficar entrando em ajustes tela e brilho eu consigo fazer tudo isso por aqui. Então ativo aqui ativar até 7 horas da manhã e ativo o trutone também. Então essas duas opções estando ativadas ele vai deixar assim o seu aparelho com esse tom mais amarelado. lembrando também que essa função de trutone ela gasta mais bateria porque ela exige mais do seu aparelho e consequentemente você vai perceber que o seu aparelho vai desgastar mais a bateria vai acabar mais rápido isso é normal porque é uma função do aparelho então você não precisa se preocupar com isso porque realmente é normal. Você estava passando por esse problema conta aqui para mim nos comentários você gostou desse vídeo? conseguiu resolver esse problema aí no seu aparelho? Conta aqui para a gente também como que foi sua experiência. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui não se esqueça de curtir, comentar ativar o sininho para você sempre receber todos os vídeos que a gente posta todas as notificações e muito obrigado até o próximo vídeo.